Vamos nessa! Já estamos aqui na cabine de transmissão, o clima tá legal, perfeito para um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É Bruges e Manchester City. A equipe visitante vai entrar em campo hoje como favorita, Villani. Esse é o risco, esse é o perigo. Não pode relaxar, entrar de salto alto. Tem que jogar concentrado do começo ao fim. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte ele vai acabar tomando cartão. Defendeu! Gigante! Ele pega o pênalti! Vamos ver o replay do pênalti defendido. O goleiro foi bem no pênalti, Villani. Defesa que vale como um gol. Escanteio curto. Clinton mata. Hits. Vem! Bola rápida! Boa chance! Vai empatar! Gol! Para empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! Se tem campo, ele carrega. Se tem campo, ele carrega. Gondogan! GOOOOOOOL! De graça! Oferecido de bandeja! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil! Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Rúdio! 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 Dost! Lang! Toca uma bola com paciência! Calma! A precisão parece até videogame. Phil Foden. Vai descendo com a bola. Afasta pra longe. Dost. Deu boa a bola, bola, boa pra correr. Gol! Saiu o empate! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico! Elétrico! Gundogan! Lang! Avança bem, ganha campo. Bola recuperada. É do City. O Manchester City vai pra ataque. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Cruzamento pra trás. O zagueiro isola o perigo dali. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Sem riscos, afasta a bola. Gabriel Jesus. Rodri. Pares. João Cancelo. Banakém. A bola volta pro Manchester City. Phil Foden. Zinchenko. Pode mandar na área. Dali. Deixou ele na saudade. O cruzamento é pro De Bruyne. Pressão. Recupera a bola no ataque. Encerrada a primeira etapa. Jogo movimenta. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. Toca no alto. É pro Maris. João Cancelo. O Manchester City perde a bola. Erra o passe. Recebe Gabriel Jesus. Gundogan. Gol. Adivinha. O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Ah. Reide-se o jogo. Manchester City vai ganhando até aqui. Baris carrega. Toque pro De Bruyne. Dost. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Zinchenko. De Bruyne. Gol. É do Manchester City. A bola muda de lado Chegou bem, recupera a posse no meio Bola atrás, não pode perder Rapaz, atenção, o goleiro erra alguém em perigo Escanteio confirmado Bate De Bruyne, bola para a área Arrepia a bola dali Mares Incrível, a bola não entra Ele tira na linha É, Vilani está começando a ficar Constrangedor O time está criando muita chance de gol E tem tudo para sair de campo Com um placar ainda maior Olha só os números da partida Bernardo Silva Toca no alto É para o Mares Bola alçada No biolo, quero ver Pegou, olha o rebote Para fora Ele tentou o golaço Olha lá, Bebeto Pegou ela no ar Bateu para fora Grande Bebeto Grande Bebeto O rei do voleio Deu boa bola, bola, bola Intercepta na área O passe Gabriel Jesus Gabriel Jesus Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver Vai descendo Ganha campo Só tapa Pim, pam, pum Toque de bola de qualidade Está bonito de ver Está bonito de ver Vilani A precisão deles no passe Está muito alta hoje É esse canteio Pode vir Bola na área O técnico resolve Mexer no time De Bruírez Canteio batido Shon Vai carregando no ataque Para mandar para o gol Bloqueio preciso Sterling Zinchenko Pode vir o cruzamento dali Liso Escapa da marcação Rodri Recupera a posse Vai descendo Vem o contra-ataque Segue no contra-ataque Gol Importantíssimo Diminui a diferença Falta um para empatar Falta pouco tempo no relógio Fim de papo O árbitro encerra Resultado ruim Tchau O árbitro encerra